Música Are you ready? Go straight! Quando aqui cheguei, eu logo notei no meio do povo Que neste lugar Deus vai operar, vai agir de novo Se alguém estava triste ou se acaso alguém veio aqui doente Eu quero dizer que o doutor Jesus já está presente E quando ele opera Não tem problemas que não encontre uma solução Não há quem força me impedir de estender a mão Ele faz de tudo até transplante de coração E quando ele opera Ele faz até quem já estava morto viver de novo Derruba a muralha, entra na fornalha e esfria o fogo Eu estou sentindo ele estar aqui no meio do povo Deixa Deus operar, deixa a chama queimar, deixa o fogo descer Deixa Deus te tocar, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te envolver Deixa Deus operar, deixa a chama queimar, deixa o fogo descer Deixa Deus te tocar, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te envolver Este Deus é bom demais, quantas maravilhas faz Quanto mais eu tenho, cada vez eu quero mais Este Deus é bom demais, este Deus é bom demais, quantas maravilhas faz Quanto mais eu tenho, cada vez eu quero mais Quando aqui cheguei, eu logo notei no meio do povo Que neste lugar Deus vai operar, vai agir de novo Se alguém estava triste ou se acaso alguém veio aqui doente Eu quero dizer que o doutor Jesus já está presente E quando ele opera Não tem problemas que não encontre uma solução Não há quem possa lhe impedir de estender a mão Ele faz de tudo até transplante de coração E quando ele opera Ele faz até quem já estava morto Viver de novo Derruba a muralha, entra na fornalha, esfria o fogo Eu estou sentindo ele estar aqui no meio do povo Deixa Deus operar, deixa a chama queimar, deixa o fogo descer Deixa Deus te tocar, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te envolver Deixa Deus operar, deixa a chama queimar, deixa o fogo descer Deixa Deus te tocar, deixa Ele te envolver Este Deus é bom demais, quantas maravilhas faz Quanto mais eu tenho, cada vez eu tenho